Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo de hoje, eu quero estar ensinando algo muito importante. Algo que está precisando se usar a todo tempo e a toda hora. O que é isso? É o álcool em gel. Olha aqui, nessa concentração, olha que maravilha. O álcool em gel. Para estar higienizando as mãos. Nos mercados tem cobrado um pouco caro, tem subido bastante o preço. Eu vou ensinar você a fazer este álcool em gel aqui para a higienização das mãos. Usando simplesmente dois produtos. Que é o álcool 70, que é um álcool já apropriado para fazer a higienização das mãos. E o carbopol carbomero. Guarda esse nome aí, carbopol carbomero. Esse carbomero no final é muito importante, tá? É muito importante. Porque esse carbopol carbomero não precisa do alcalinizante. Não precisa do alcalinizante. Então é simplesmente dois produtos. Você vai fazer este álcool em gel para a higienização das mãos. Maravilhoso. Vai estar economizando aí bastante. Bastante mesmo, viu? Você vai estar fazendo aí por menos da metade do preço do que você tem pago aí nos mercados. No álcool em gel para a higienização das mãos. Que não pode faltar, não é verdade? Se você não é inscrito no nosso canal ainda cá do sabão, se inscreva agora. Porque nós temos compartilhado realmente formulações, receitas, realmente de muita, muita, muita mesmo utilidades. De muito valor. Então se inscreva aí no nosso canal. É um vídeo todo dia do segmento saboaria, artesanal, formulação cosmética, saneante e domínio sanitário. Acabou de se inscrever, aparece o sininho. Aí você clica no sininho. E não esquece de curtir. Sabe por quê? As pessoas pensam em curtir. Tanto faz curtir ou não curtir. Mas para o canal, no nosso caso, nosso canal da Casa do Sabão. Quando você curte, o YouTube entende. O YouTube entende que aquele conteúdo é importante para você quando você curte. O que o YouTube faz? Ele nos possibilita a gravar mais. Ele nos motiva a gravar mais conteúdo. Então curte e compartilha. Uma informação como essa, do álcool em gel para a higienização das mãos, é muito importante. Você compartilhar. Pessoas vão estar alcançando, fabricando de uma forma segura, com muita responsabilidade e com muita eficiência. Fabricando aí o álcool em gel para a higienização das mãos. Tá certo? Se você quer fazer o nosso curso completo, aqui embaixo nesse vídeo tem o nosso site, tem também o nosso WhatsApp. Se você está assistindo o Instagram, aí está em cima, no perfil, tem o link do nosso site. O que nós vamos precisar para estar fazendo esse nosso álcool em gel para a higienização das mãos? Vamos estar precisando do álcool líquido, o 70%, viu? Não pode ser menos e também não pode ser mais porque resseca as mãos. Então é o 70% que é o recomendado para a higienização das mãos. 70% mata germes, bactérias e vírus, certo? 70%. Nós vamos estar usando só meio litro dele só, tá? E nós vamos estar usando 5 gramas do carbopol carbomero. O que que acontece? É cada 10 gramas para cada um litro de álcool em gel. Olha o tanto que ele rende, tá? Cada 10 gramas para um litro de álcool em gel. Ele vai fazer só meio litro, então é 5 gramas. Isso aí para ele não ficar muito grosso, muito gel. Ele vai ficar assim, vai ficar um gel, mas vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó. Desse jeito aqui, ó. Certo? Porque se ele ficar muito gel demais, fica ruim até para você estar tirando do fraco, para você estar espalhando nas mãos, tá certo? Só esses dois produtos. Se você quiser que ele fique com uma maciez mais hidratante para as mãos, em 500 ml que ele vai estar fazendo, você pode usar 5 ml da glicerina bidestilada, tá certo? Se você não gostar usando, mas se você quiser, você pode estar usando 5 ml. Não usa mais do que isso, senão ele fica pegajoso, você passa, ele fica grudando, fica ruim para poder estar usando, tá certo? Vamos lá então? Colocando a mão na massa? Então, aqui primeiramente nós vamos estar colocando aqui 500 ml do álcool 70. 500 ml. 500 ml. Deixa eu ver qual que é o lado aqui que está o ZML. Esse lado aqui, mais um pouquinho. Está aqui, 500 ml. Às vezes a pessoa fala assim, ó, por que não usar já o álcool 70, ele líquido assim? Sim, pode usar, só que a diferença é que quando você faz o uso do álcool, ele assim, líquido, você vai usar ele, você vai borrifar ele nas mãos, no caso, você vai colocar ele aqui, você espalha ele nas mãos, ele dura simplesmente pouquinhos minutos, ele vai evaporar, aquele vírus que está na mão, ele vai matar, certo? Mas por meio ele não vai formar uma camada como que acontece com o álcool em gel. O gel, para que que é o gel? O gel é para poder formar uma camada assim, ó. Ó, olha aqui o gel, certo? Quando você faz o uso do gel, ó, ele forma uma camada protetora na mão, ó. Ele forma uma camada protetora na mão com uma duração bem maior de tempo, que se o vírus vier, está protegido a sua mão, tá certo? O álcool em gel é isso, é para poder aumentar a durabilidade da proteção na sua mão, certo? O álcool 70 líquido, funciona, funciona, porém com uma duração menor de proteção na sua mão, certo? Coloquei aqui 500 ml do álcool 70. Agora o carbopol, o que que você faz com ele, ó? Com o uso de uma peneirinha dessa aqui, ó, pode ser essa, pode ser que é a peneirinha de prato, você vai passar o carbopol na peneirinha assim, ó, para facilitar, para poder, ó, aí você peneira ele assim, ó, espalhando, para facilitar, para poder a dissolvição dele, certo? Ó, bate assim, acaba de soltar tudo. Aí o que que você faz? Você já dá uma misturadinha nele aqui e vai deixar ele, ele vai ficar cheio de bolinha, não tem importância não, você vai tampar, vai tampar ele e aguardar. Você deixa ele de um dia para o outro, tá? Porque aí amanhã ele está belezinha para poder estar acabando de dissolver, para você acabar de estar mexendo ele. Ó. Você mistura o máximo que dá aqui agora. Sempre é bom numa vasilha aberta assim, é para poder facilitar para você estar misturando ele. Ó, quebra no máximo essas bolinhas que ficou. Deixo ele de molho de hoje para amanhã. Que amanhã vai amanhecer. Beleza para você acabar de dissolver ele, acabar de estar misturando. E vai estar ficando pronto o álcool em gel para a higienização das mãos. Se quiser qualquer informação sobre o nosso curso, que já está em 24 estados e 10 países, pessoas criando produtos de qualidade, fazendo... Todo produto que a gente ensina é desde a base, viu? O pessoal fazendo base para perfume, criando perfume. Fazendo base para amaciante e criando os amaciante. Fazendo base para desinfetante e criando desinfetante. Nosso curso já está em 24 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Aproveite essa oportunidade porque com 30% de desconto, tá? 30% de desconto. Ainda dá para dividir até 12 vezes no cartão sem juros. Você não pode perder esta rica oportunidade, tá bom? Agora eu vou tampar aqui, tá certo? Vou tampar e vou estar deixando descansar de um dia para o outro. Para poder facilitar, para poder estar dissolvendo, tá certo? Volto com você para poder estar mostrando aí como vai estar ficando o nosso álcool em gel para a higienização das mãos. Bom, aqui após descansar de um dia para o outro, né? Uma noite, ó, eu passei aqui o prástico, né? O filme, para poder não deixar evaporar o álcool. Vamos ver como que ele está agora aqui, ó. Vou apertar a câmera para você ver. Ó, está totalmente gel. Ó, está vendo? Ó. Ó, percebe que tem umas bolinhas, ó, está vendo? Tem umas bolinhas. O que a gente faz? Você pode bater até dissolver as bolinhas. Se quiser fazer um processo mais rápido, você faz isso aqui, ó. Você passa ele na peneira para não ficar... Vai eliminar todas as bolinhas. Ó. Faz isso aqui, ó. Passa ele na peneira. Vai estar eliminando todas as bolinhas. Eu, particularmente, não gosto de colocar, sabe? A glicerina bidestilada. Se você quiser colocar, nesses 15 ml, você pode colocar 5 ml dele. Da água da glicerina bidestilada, viu? Para ficar... Sensação daquela maciez, hidratação ali nas mãos. Para não causar aquele ressecamento que o álcool causa, né? Mas como com o álcool 70, ele já não causa muito esse ressecamento. E eu não coloco, não, sabe? Se não fica aquela sensação grudando nas mãos, eu acho que fica meio ruim. Mas quem quiser colocar, pode colocar. Olha aí, ó. Só passe aqui, ó. Já eliminou todas as bolinhas. E vem aqui do lado contrário da... Da peneira. Faça isso aqui, ó. 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 Tá vendo? Agora eu acabo de bater aqui. Tá prontinho o nosso álcool em gel. Olha que maravilha. De álcool. Ó. Não fica muito... Aquele grossão para ficar ruim para sair. Olha que ficou umas bolinhas aqui ainda, ó. Batei, acabou de dissolver ela. Ó. Maravilha. Tá vendo? Se você quiser ele mais grosso, é só você estar colocando mais carbopol carbomero. Certo? Aqui foi a quantidade que foi usada. Para 500 ml, 5 gramas. Do carbopol carbomero. Ficou assim, ó. O álcool gel o suficiente para fazer a higienização das mãos. Agora é só estar envasando em bisnaguinha assim. Ou você pode estar colocando em frasco maior, da forma que você desejar aí. Ficou então. Mais um passo a passo da Casa do Sabão. Se inscreva no nosso canal. Compartilha este vídeo. E curta. Curte aí o nosso vídeo da Casa do Sabão. Se essa dica te ajudou. Comente aí. Tá ok? Se você não sabe onde adquirir o carbopol carbomero. Deixe aí o seu comentário. Eu te mando o contato que a gente compra. Tá ok? Fique com Deus. E até o próximo vídeo.